Música O DETRAN lançou oficialmente a campanha das ações para o carnaval e das atividades integradas de fiscalização A campanha reúne além do DETRAN, órgãos públicos como Polícia Rodoviária Federal, DER, SMTT e BPTRAN A integração é a palavra de ordem no sentido de dar motivação Aqui juntos, para efetivarmos uma blitz, para efetivarmos uma conscientização daquilo que queremos que é um trânsito seguro Mas esse trânsito só é seguro se cada um fizer a sua parte O DETRAN vem intensificando a fiscalização tanto na capital quanto no interior No próximo dia 10 serão divulgados os resultados da campanha do carnaval de 2016 O objetivo é igualar o resultado do ano passado, quando não foi registrado nenhum acidente de trânsito com morte O Bloco Carnavalesco Parceiros da Vida, formado por servidores do DETRAN Fez uma apresentação acompanhada pela banda da Polícia Militar A PM também contribui com a campanha Nós estamos aumentando o nosso efetivo de fiscalização nas estradas Nós estamos aumentando o nosso efetivo na fiscalização nos municípios, no Tocantan Trânsito Fora o policiamento de todos os eventos de carnaval do nosso estado As viaturas dos órgãos que participam das operações saíram para iniciar imediatamente as ações As viaturas dos órgãos que participam das operações saíram para iniciar imediatamente as 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 oper